E aí, galera, tudo bem? Hoje eu queria falar do 4 de julho, que é exatamente o dia de hoje, e falar um pouco sobre o sonho americano. O que é um sonho americano de verdade? O que é um sonho americano pra você? É isso aí, galera. Dia 4 de julho é um dia muito especial com os Estados Unidos, porque a Declaração da Independência foi feita no dia 4 de julho, e é o dia que é comemorado a independência dos Estados Unidos na Grã-Bretanha, tá? Mas junto com isso também veio a história do sonho americano, né? Veio todo aquele conceito do sonho americano, que é muito formado em filmes, que é muito divulgado, e por causa de toda essa propaganda do sonho americano, eu acho que as pessoas têm tanto esse desejo de vir morar nos Estados Unidos, né? Eu acho que existe um grande marketing por trás de tudo isso, e existe uma grande realidade também, mas existe uma grande concentração de ideal, de todo mundo querer morar nos Estados Unidos, por causa do famoso sonho americano, né? Então o que é o sonho americano? É você chegar nos Estados Unidos sem nada, e chegar nos Estados Unidos sem nada, e se tornar uma pessoa bem-sucedida aqui. Você ter condições, você ter dinheiro, você poder ter uma casa decente, um carro decente, sua família ser bem criada, você morar num bom bairro. Isso é o sonho americano na visão dos americanos da década de 40, 50, 60, né? Se você for lá, quando foi feita a declaração dos Estados Unidos mesmo, de independência da Grã-Bretanha, o sonho americano era o quê? Era sair da repressão que estava acontecendo na Europa, principalmente dos protestantes, e vir para os Estados Unidos, e começar uma vida nova nos Estados Unidos, né? E assim, a imigração era totalmente aberta, você podia vir de qualquer país do mundo e emigrar para os Estados Unidos e começar uma vida aqui. E era assim nos Estados Unidos há 200 e poucos anos atrás, 140 anos atrás, quando foi feita a declaração de independência, tá? Tudo mudou, tudo mudou, o mundo mudou, hoje é um mundo completamente diferente. E é isso que eu quero que você pare e pense. O que é o sonho americano, né? O que é o sonho americano hoje? O sonho americano é vir para cá, montar uma startup e ser rico? É encontrar um cara igual o Mark Zuckerberg, pedir investimento, fazer outra startup e virar bilionário? É vir para cá, trabalhar no Vale do Silício? É vir para cá, trabalhar de Uber e conseguir comprar um iPhone X? É vir para cá para sair da violência do Brasil? Então assim, o sonho americano, que é muito falado em filme, muito falado na história, em toda história de ficção, e tem muita história de gente que foi bem sucedida aqui nos Estados Unidos, na verdade ela é muito relativa para as pessoas e é isso que eu queria que vocês pensassem, né? Quando eu vim para cá há quatro anos atrás, a gente veio para cá em agosto de 2015, então ia fazer exatamente quatro anos, eu não tinha essa história de sonho americano, né? Para mim o sonho americano era melhorar o meu currículo, eu vou sendo bem sincero, era vir para cá, ficar aqui dois, no máximo três anos e voltar para o Brasil. Essa era a visão que eu tinha, eu queria vir para cá, eu queria que a minha família estivesse segura, eu não queria sair de Maringá e ir para São Paulo, mas eu vinha para cá, minha família estava segura nos Estados Unidos, então o ponto da segurança foi o primeiro deles, entre São Paulo e Estados Unidos, muito melhor vir para um subúrbio aqui nos Estados Unidos. E o segundo era o salto da minha carreira, então eu ia vir para cá, eu ia ter uma carreira internacional, eu ia ter uma experiência internacional no meu currículo, e eu ia voltar no Brasil super bem e voltar para a minha vida no Brasil, na qual era extremamente confortável. Então o sonho americano para mim não era vir para os Estados Unidos e fazer dinheiro, não era que eu não tinha nada no Brasil e que eu ia vir para cá ser alguém. Eu tinha a minha carreira no Brasil, eu tinha as minhas coisas no Brasil, eu era uma pessoa relativamente bem sucedida no Brasil. Então o sonho americano para mim era muito diferente, era vir para cá, avancar meu currículo e voltar para o Brasil. Talvez você que está vendo esse vídeo, o teu sonho é sair da violência, né? Você não aguenta mais a violência do Brasil, você quer mudar para um país na qual é mais seguro, e os Estados Unidos propiciam isso. Mas não é só os Estados Unidos que propiciam isso, né? O Canadá, vários países da Europa, vão tirar esse mesmo nível de segurança que você está querendo aqui. E na verdade, se você for para alguns lugares barra pesada aqui nos Estados Unidos, a violência é bem ruim, como por exemplo, Oakland, que fica mais ou menos 75 quilômetros da gente, aqui é extremamente perigoso. Los Angeles é uma cidade que não é segura, é uma cidade perigosa. São Francisco não está tão seguro assim, mas não, entendeu? Então, assim, tudo é relativo, né? Talvez você está no Brasil e você tem uma condição que não é das mais favoráveis, e com o grande desemprego que está tendo no Brasil, você não está tendo condições de fazer as coisas que você gostaria de fazer no seu dia a dia. E aí, vir para cá, é um recomeço, que é exatamente o sonho americano. O sonho americano é o recomeço, né? E para fechar esse vídeo, até porque eu quero editar isso voando, eu quero colocar no dia 4 de julho, né? Eu quero colocar hoje no ar, e eu tenho que sair daqui meia hora, né? Para ir para casa dos nossos amigos. Eu queria deixar um pensamento para vocês, que é o seguinte. Qual que é o teu sonho americano hoje? Se você tivesse a oportunidade de começar de novo, não estou falando que tem que ser nos Estados Unidos, se você começar de novo, que esse era o sonho americano de verdade, era o sonho do recomeço, é você recomeçar num lugar cheio de oportunidades, você começar do zero. Você, por exemplo, largar a tua vida na Europa, que estava decadente, vim para cá e começar de novo. Assim começou o sonho americano. O sonho americano é aquele cara de classe média, ou aquele cara pobre nos Estados Unidos, que crescia na vida. Então, se você pudesse começar de novo hoje, qual que é o sonho americano para você? O que você queria fazer? O que você gostaria de fazer? Você queria mudar para os Estados Unidos? Você queria mudar para o Oral? Você queria ir para o Canadá? Você quer recomeçar a tua carreira? Qual que é o teu sonho americano hoje, né? Usa a expressão sonho americano para pensar o que você quer para a tua vida, no futuro? Você perguntar para mim hoje qual que é o meu sonho americano, o meu sonho americano hoje é muito simples. Eu quero continuar a minha carreira do jeito que ela está. Eu não quero fazer nada absurdo. Acabei de mudar de emprego, comecei tudo de novo. É um recomeço para mim, de certa forma. Quero a minha família feliz. Quero que o meu filho vá bem na escola. Quero que o meu filho tenha suporte meu e minha esposa. E as coisas materiais, é consequência. Comprar uma casa, comprar aquilo, comprar aquele outro. Isso é tudo consequência. Eu penso muito menos hoje nas coisas materiais do que eu pensava há 10 anos atrás. Mas, porque hoje, eu não tenho tanto problema com dinheiro como eu tinha no passado. E eu acho que dinheiro, quem fala que dinheiro não traz felicidade, é um grande hipócrita. Porque essa pessoa está na condição na qual o dinheiro já faz parte do baseline dela. Ela já não tem tanta preocupação com o dinheiro. Então, falar que dinheiro não traz felicidade é ser um grande hipócrita. Mas, quando você não tem dinheiro, você não consegue fazer o básico, que é a sobrevivência. A sobrevivência. eu, graças a Deus, cheguei num ponto no qual a minha sobrevivência está garantida. E o dinheiro a mais, o dinheiro que vem, é para fazer o luxo. É para sair para jantar, é para viajar, é para comprar um eletrônico novo, é para fazer A, fazer B, fazer C. Então, o meu sonho americano, eu acho que eu atingi ele ali. Agora, eu quero manter. Eu quero manter. Minha família está feliz, a gente vive bem, eu tenho um emprego bom e estável, minha esposa está feliz, meu filho está crescendo, é bilingue, com a vida cheia de oportunidades na frente dele. Eu quero, na verdade, agora ter certeza que eu vou continuar nessa vida por mais 20, 25, 30 anos, trabalhando, ativo, feliz, porque eu sei que financeiramente, lá no final, vai dar tudo certo. Se eu continuar e volto hoje, lá no final, vai dar tudo certo. Não preciso desesperadamente procurar por um sonho americano. Mas e você? O que você quer de verdade? Você quer começar de novo? Você quer iniciar a tua vida novamente? Qual que é o ponto da vida? É acumular, acumular, acumular riqueza ou não? Então, pare e pensa. 4 de julho, sonho americano. O que é o teu sonho americano? Esse vídeo é do filósofo, né? Puta, vídeo chato, né? É do filósofo, não dá com nada, mas eu acho que no final disso aqui você vai acabar pensando um pouquinho mais na tua vida e o que você quer pra tua vida. Você quer continuar ganhando dinheiro, sem fim? Você quer continuar fazendo as coisas erradas? Você quer, sei lá, pegar uma mochila, vir pro Estados Unidos legal, começar a tua vida legal, me se meter com gente que vai tentar passar a perna em você e você tá naquele teu relacionamento que tá ruim, que a pessoa só suga de você e que não faz você esquecerem juntos? Você quer continuar nessa vidinha que não tá te levando a lugar nenhum? Você quer recomeçar, né? Então, 4 de julho, sonho americano. Vamos aproveitar pra pensar um pouco nisso, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.